o pai vai dar certo a área 51 vamos conseguir sair daqui de dentro lucas passa por essa porta cara passa por essa porta eu vou conseguir os alienígenas não pode com a gente ganhamos ganhamos a dancinha da vitória iupi vídeo novo legal dancinha da vitória eu vou fazer o pulo da vitória passe vencemos no jogo pulo da vitória nossa o cara até falou sorte barulho de teletransporte mas eu já acabei o jogo haha deve ser nada não né lucas barulho estranho papai não deve ser nada não só deve ser a nossa imaginação deve ser mesmo de tanta gente ouvir esses barulhos de videogame a gente acaba tendo ilusão isso mesmo vamos ver o que é vamos lá chacoalha para para o que é o que eu estou pensando você não vem buscar a gente porque a gente foi na era 51 não né não calma 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 lucas calma ele parece ser amigo ah então você chega perto dele não vamos lá calma calma vamos ter o primeiro contato com o marciano nós vamos aqui olha aqui nós vamos ficar famoso acabou vamos as pessoas vão querer entrevistar a gente para saber o que a gente conversamos com ele como é vamos lá eu acho que eu já vi nenhum filme o primeiro contato com o ente é assim ó não você já viu o que viu minha casa meu lado entendi então você vai lá fazer enquanto eu fico de vigia aqui ó não vamos lá comigo vamos um alienígena daquele tamanhozinho vai fazer uma coisa com a gente vamos lá cara calma nós eu sei calma calma vai com o campo nós nós do planeta terra viemos em paz o pai ele não entende em português entende sim ó ó ó ó ó vamos demonstrar pra ele paz significa assim ó toca aí toca aí toca isso é sinal de paz é paz ó Lucas ele entendeu ele entendeu entendeu é vem cá vem cá o primeiro contato ele não entende nossa língua o primeiro contato vai com o carro vamos lá primeiro contato um 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 eu vou registrar isso eu vou registrar isso um mas eu vou ficar famoso calma calma vamos lá pode ir encosta o dedo no dedo não você vai eu vou eu vou eu vou E.T. Marciano não sei como é o seu nome o primeiro ah não gostou não o primeiro contato não segura 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 ele é pacífico Lucas ah 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 o que ah 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 aqui ele não é nada pacífico Lucas ele vem pra dominar nossa casa mesmo e pegar nossa mente lança olha que ele não é nada não é nada não é nada mas que ele não é nada não é nada é nada Ele está nas falas! Ó, já sei! Pega a nossa lançadora! Vamos fazer o alienígena voltar para o espaço! Pronto! Aqui é a minha lançadora! Vamos lá! Vamos fazer ele voltar para a nave e tentar onde ele vem, cara! É o único jeito! Peraí, Lucas, olha aqui! Temos que proteger o nosso cérebro! Isso! Ó, com esses capacetes eles não vão conseguir pegar o nosso cérebro! Porque ele está completamente protegido por uma manta de alumínio que não vai conseguir passar nenhum raio laser! Isso! Encosta as antenas! O quê? Deu choque! Vamos lá! Faz o alienígena! É hora de você voltar para o espaço! Yeah! Lucas! Cadê você? Você me deixou sozinho, cara! Lucas! Venha, volta! O que é que isso aí adianta? Vamos lá! É parkour para ir mais rápido! Que honra esse capacete, rapaz! Ó, dessa vez você vai na frente, tá? Vai na frente porque eu vou ficar de... Quanto a costa? Hum... Eu fui sentar aqui... Rapaz, ele está na sala, cara! Você viu que está lá? Na sala, na sala! Vai, pode ir! Vai, ó, ó! Aqui, ó! Ó, ó! Estamos conectados! Vai, vai! Vai, vai! Lucas, cadê ele, cara? Até você, Marcinho! Cuidado sempre! Vai que ele pode ficar invisível! Aí, Lucas! Aí! Atrás! Aí! Arreda! Ah! Vem, volta! Vai, Lucas! Vai! Mais um, Lucas! Vai, vai! Eu estou me protegendo! Eu estou de longe! Sai, alienígena! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Volta para o seu planeta! Mais um! Vai, Lucas! Vai! Vai, Lucas! A minha acabou! Eu te ajudo de daqui! Não! Não corre! Deixa eu acabar, Lucas! Ei! Ei! Calma! Alienígena! O Lucas falou, só tudo! Cadê? Tá acabando! Pronto! Calma ali! É a última! É a última! É a última, Lucas! Toma ali, Anija! Acertei! Ei! Vamos! Ele está sendo abduzido! Papai! Eu consegui sozinho derrotar ele! Oh! Quem conseguiu? Você morreu na hora que eu acertei ele, cara! Eu vou correr! É por causa de mim, eu estava te vigiando! Se ele te derrotar, aí eu jogo no espadrinho, né? Vou deixar assim, mas agora vamos ter que ficar de vigia e voltar na área 51, porque os alienígenas saíram de lá! Corre! Aí! Tchau, gente! Se inscreva no canal, deixa seu like, hein! Vamos lá, Lu! Antes de eu terminar o vídeo, eu tenho que fazer uma pose maneira! Prontinho! Tchau! 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 Tchau!